Eles adoravam o bacalhau! Eles secavam o peixe ao sol, pra depois comi-lo nas viagens longas que faziam. Uh, tô enjoado! Do mar? Não, do bacalhau! Os vikings passaram a tradição do bacalhau seco e salgado a vários povos, até chegar os portugueses. Oh, raios, mas isto é bestial? Não, é bacalhau, pá! Quando vieram ao Brasil, os portugueses trouxeram a sua novidade na bagagem. Ih, falta grão de bico! E batatas!